Olá, meu nome é Carlos Solon, eu sou do Rio de Janeiro, estamos aqui, já terminou o curso do Conrado Adolfo, maravilhoso, ultrapassou a minha expectativa e adorei as palestras, principalmente a palestra do Michael, porque eu sou um grande admirador do trabalho dele, já comprei o curso dele, que foi o Ganhando Dinheiro no YouTube, sou totalmente fã de YouTube, eu acho que o futuro da internet está no YouTube, está em vídeos e a palestra dele para mim me surpreendeu, porque ele já era bom no curso que ele vende e a palestra dele foi em termos de empatia, de simpatia e não esconder o jogo foi maravilhosa, durou umas duas horas e estou muito satisfeito, estou mudando inclusive o foco do que eu vim fazer aqui, eu vim trazendo um projeto para colocar na internet e estou saindo com outro, isso devido a essa troca de network aqui dentro, falar diretamente com o Michael, falar diretamente com o Conrado sobre o meu projeto e saber que eu estava no projeto errado, então estou saindo aqui com outra coisa diferente do que eu entrei, eu trouxe um cartão de um projeto que eu ia fazer na internet e estou saindo com o cartão errado, vou ter que mandar fazer um novo, que eu quero trabalhar com moda masculina, que é a minha grande paixão, só que o que eu vim fazer antes era o que o Conrado vende, ele tenta vender o que é felicidade, e o que eu ia fazer era trocar seis por meia dúzia, eu ia trocar o meu trabalho que um dia eu quero parar com ele, mas para trabalhar na internet, fazendo a mesma coisa que eu faço na vida offline. Eu estou falando muito, né Michael, é que eu fico meio empolgado com esse negócio de internet, estou pirando com essa coisa de YouTube, adoro vídeo, acredito muito em vídeo, inclusive isso aqui está sendo um excelente teste para mim, porque eu também quero aprender a entrevistar como o Michael Oliveira. Valeu, boa noite, tchau.